O carnaval do Mindelo que a TCV esteve a transmitir ontem à noite e foram quatro os grupos oficiais, Estrelas do Mar, Cruzeiros do Norte, Monte Sossego e Flores de Mindelo, que brilharam na avenida. Monte Sossego é o campeão do carnaval deste ano. Os desfilos arrancaram às sete da noite e duraram durante cinco horas. À hora marcada, a Estrela do Mar entrava no asfalto na Rua de Lisboa. Na véspera do Dia dos Namorados, o grupo que apostou numa nova direção e novo carnavalesco fez uma declaração de amor à cidade do Mindelo, com o enredo EDM-GTEM, de autoria de Imanuela Ribeiro e música de Anísio IJC. O novo presidente do grupo tinha prometido uma Estrela diferente dos anos anteriores, com muitas surpresas e muito glamour, para celebrar as bodas de ouro da união do grupo com a cidade do Mindelo. E apesar de alguns percassos, era um homem satisfeito. Satisfeitíssimo. Então, ali dará uma direção que tem seis meses de trabalhar. Não começaram a trabalhar no mês de agosto. E colocaram um carnaval ali na Rua de Lisboa. Esse calor acabado, apresentamos sentido satisfeito. Principalmente nas últimas semanas, não tive muitas dificuldades. E não consegui superar, por exemplo, 90%. Esse é um Estrela do Mar de regressar, para ficar para o Carnaval, com organização, com rigor, mesmo para promover São Vicente e promover a nossa cultura e o nosso Carnaval. Enquanto o cortejo EDM-GTEM espalhava amor por outras ruas da cidade, Flores do Mindelo invadiu o asfalto da Rua de Lisboa, com um enredo inspirado no jogo do Baralho. Uma crítica subtil aos jogos da vida real e apelo ao fair play. Um tema desenvolvido entre as carros alegóricos, tema musical, a vida é um baralho de gay dias, muitos filhões e figuras de destaque. O vice-presidente, que também assumiu a função de carnavalesco, diz que foi uma aposta para vencer. A zona de fazer um jogo próprio certeiro, não é baralho é mesmo em Lisboa, mas é baralho é próprio e juiz também, que às vezes sentiu injustiça no Carnaval, mas a zona de próprio baralho é próprio. Pois me deu-me próprio, tudo que lhe força. Que lhe força para quê? Força para ganhar o Carnaval. Um desenho enredo, foi um espetáculo, uma alha na rua, tudo prontinho, uma alegria enorme, me senti feliz que lhe tinha sim. A população de Mindel, este é país, cada vez mais forte, cada ano mais forte. Já a noite avançava, quando o grupo da Terra dos Índios, atual campeão em título, invadiu o asfalto com o enredo Genética.cv, casta de raça, esse. Com o tema desenvolvido pelos carnavalescos Bossi e Valdir Brito, o Guilherme de Montsusseco pretendeu fazer um mergulho na história e na identidade do povo cavariano. O tema foi retratado entre as carros alegóricos e cerca de 1.500 foliões, ao som da música Genética.cv, assinada por Constantino Cardoso. Revalidar o título é a inspiração do grupo. E não tinha pensado que não conseguia passar a mensagem que era a nossa pretensão. muito sei que tem habituado pessoal a desfiles enigmáticos e desfiles de ficar marcados na retina de pessoas e que está principalmente emocionando as pessoas. A nossa intenção era essa, acho que não consegui fazer isso. Genética.cv é um enredo de trazer a história da nação, a história desse país, desde a luta de libertação, desde a chegada dos escravos à luta de libertação e à construção de um país, de modo, esse país que não tem hoje em dia. Cruzeiros do Norte, outro grupo vencedor do carnaval, desceu de Cruz João Évora para mostrar que a matemática não é um problema, mas sim uma solução. A história da dona matemática que governa o mundo foi contada em três carros alegóricos, muitos foliões, música de Edson Oliveira e muita criatividade nos trajes. Foi a melhor forma do grupo que começou como grupo infantil e chegou ao pódio do carnaval por várias vezes celebrar os seus 40 anos. No Tocque não consegui transmitir as imagens de que a matemática não bicha de sete cabeças, mas sim ele poder resolver nossos problemas. A matemática vai ter que pôr de bolote para eles dão para resolver os problemas. O que aconteceu é que nesse carnaval foi extremamente difícil, só nunca está a ser bom na matemática, nunca está a ter esse desfile bonito que me soltei hoje. Não consegui mais uma vez fazer grandes desfiles. Hoje não me senti que nós fizemos um desfile para campeão de carnaval, As cartas estão dadas. Esta tarde serão conhecidos os vencedores do carnaval 2024. E já foram conhecidos Montossego é tricampeão do carnaval mindless.